O Boletim Municipal, que traz os dados da Covid-19 em Sorriso, aponta que tivemos mais 92 casos confirmados para coronavírus de sexta-feira até hoje. Sorriso acumula 11.269 confirmados no total. Curados, temos hoje 10.512 pessoas que já se curaram da doença, 111 a mais que semana passada. Ativos, pessoas confirmadas com o vírus e ainda transmitem a doença, com 19 casos a menos, temos hoje ainda um número alto, 627 pessoas nesta fase da doença. Internados, semana passada eram 34 e hoje 38. Haviam 13 na UTI na sexta-feira e hoje já são 15 pacientes internados em estado grave. Na enfermaria, 23 pacientes no total, um aumento de duas pessoas comparado com sexta-feira. Suspeitos, com mais de 18 casos, temos hoje 259 pessoas que aguardam o resultado de exames para saber se estão ou não com a doença. Profissionais afastados, com duas pessoas a menos, ainda temos quatro pessoas afastadas de suas funções. Óbitos, Sorriso já registra 130 mortes pela Covid-19 e não tivemos aumento neste final de semana. Agora o destaque do Boletim Municipal quanto aos números da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso divulgou que houve um aumento de casos e internações por Covid-19 em crianças. A notícia chega como alerta para o impacto da infecção também no público infantil. Apesar de representar um quantitativo pequeno do total de internações, há o alerta sobre este grupo não ser tão imune quanto se imaginava. Outro ponto importante é que UTIs pediátricas temos poucas no estado. Temos 15 leitos no total e quatro já estão ocupadas. Somente na semana passada foram internadas oito crianças nas enfermarias do Hospital Regional de Sorriso e todas já receberam alta. Antes do início das aulas, um bebê de três meses chegou a ser entubado e uma menina de 12 anos foi internada em uma UTI de Cuiabá. Segundo dados ainda repassados pela Secretaria, houve uma contaminação de 13 crianças no período do dia 8 a dia 21 de fevereiro e de mais 19 do dia 22 de fevereiro até hoje, dia 1º. O Secretário Municipal de Saúde, Luiz Fabio Marquior, descarta que o aumento tenha alguma ligação com o retorno das aulas, já que a maioria dos registros é de crianças que não voltaram à escola. A maioria, claro, não está nas escolas. Então, já respondendo, se vinha aquela pergunta sobre as escolas, não tem relação a princípio com escolas que são crianças que não estão indo para a escola. Bebês, enfim, sendo positivados. Então, por isso que eu digo, parece diferente da primeira. A impressão que as nossas equipes têm é que há diferença, parece que está contaminando as crianças. Então, talvez seja uma mutação do vírus que já tenha chegado aqui no município de Sorriso. Mas eu quero lembrar, mais uma vez, que eu não tenho nenhum embasamento científico para comprovar isso, apenas a nossa capacidade de análise com os atendimentos que estão. E os internamentos também aumentando. Parece que está mais agressivo dessa vez do que da primeira.